A câmera de segurança do supermercado registrou o momento exato da agressão. A mulher alta e loira que pagava pelas compras questiona a presença de uma idosa no local e diz que ela deveria estar em casa por causa da pandemia. A idosa é Maria Madalena, de 67 anos. As duas discutem e, de repente, a mulher parte para cima de Maria Madalena. Um cliente do supermercado foi quem separou as duas. Ela pulou e me enforcou. Ela não pulou para jogar no chão. Ela pulou e me enforcou com a unha assim, ó. E me enforcou e doeu demais. Aí um cliente que estava do meu lado, foi, tirou a mão dela. Tirou e deu um empurrão nela para lá e falou, não trisca nela não. Eu nunca bati nem moer, mas se eu triscar, você vai apanhar. A agressão aconteceu aqui neste supermercado que fica a 200 metros da casa da dona Maria Madalena. Agora, de acordo com ela, há quase dois meses, aconteceu uma situação muito parecida envolvendo a mesma mulher num outro supermercado aqui do Jardim Nova Esperança. Foi do mesmo jeito. Eu cheguei, ela me xingou, me xingou, me xingou até mesmo e mandou eu sair. Eu estava bem distante dela. Aí ela pegou, viu, que as meninas foram tudo ao meu favor, porque todo mundo me conhece. Ela pegou os trens e foi embora me xingando. Dona Maria Madalena tem três filhas que ficaram revoltadas com a situação. A mais velha levou a mãe até a delegacia e espera que isso não aconteça novamente. Foi uma revolta enorme que me deu, de ver aquela mulher alta, forte, agredir uma senhora indefesa. Porque se eu estivesse lá, isso não teria acontecido. Por mais que eu não ia revidar, mas ia defender minha mãe. Maria Madalena teve uma vida sofrida. Apanhava do marido e decidiu criar as filhas sozinha. Passar por mais uma situação de agressão não é nada fácil. Eu já sofri demais na mão do marido, já apanhei até. Tenho dedo aleijado, costela quebrada. Agora apanhada uma pessoa que eu nem conheço, eu não podia fazer isso nem com cachorro. Quando dirá eu que não faço mal para ninguém. O delegado responsável pela investigação, ele gravou um vídeo para a gente, doutor Alexandre Alvim. Vamos ver o que ele falou. Encontra-se em investigação na delegacia do idoso de Goiânia. A situação envolvendo uma idosa que teria sido agredida no supermercado da capital ontem. Essa idosa compareceu na delegacia, registrou a ocorrência, foi encaminhada para a obração de relatório médico para a gente comprovar as agressões sofridas. E por hora encontra-se em curso, diligências investigativas para a identificação da autora das agressões. Uma vez que essa autora seja identificada, será realizado um procedimento criminal para ela responder pela ação desproporcional que ela teve agredindo a idosa daquela forma. Obrigado. Obrigado.